Oi, meus queridos, tudo bem? E olha só quem está aqui no escritório do Bora Brasil. Esse rapaz aqui, ó, é o Alan de São Paulo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Como é que você está, Alan? Maravilha! Como é que foi os três dias aí, ó, de ação em Curitiba? Primeiro, foi muito bom por ter conhecido pessoas como vocês. Dois Paulo Henrique, dois caras de gente boa demais. Conheci o pessoal curitibano, conheci a capital aqui em Curitiba, né? Muito boa. A ação foi bem legal, né? Foi uma ação onde envolveu várias pessoas, algumas equipes distintas, onde nós conhecemos alguns grupos da cidade, onde a gente cadastrou muitos motoristas, porque o ideal, Paulo, é a gente cadastrar o motorista primeiro, e aí sim a gente traz o passageiro. A mesma coisa que a gente for convidar uma pessoa para ir no restaurante. Eu não posso convidar uma pessoa para ir para o restaurante se eu não tenho mesa, cadeira, comida, para servir para esse cliente. Então, eu preciso primeiro preparar a cidade para entregar os motoristas, as corridas, aos seus clientes. Aí o cliente chama, tem uma experiência positiva com o aplicativo, porque ele vai ficar muito tempo esperando, já tem um tarifário funcionando maravilhosamente bem, tem uma tarifa legal, o motorista fica contente, o passageiro fica satisfeito, e isso gera experiência positiva para o passageiro. Essa é a nossa ideia. Estou saindo daqui com a sensação de missão cumprida. Terça-feira agora já começam os tráfegos pagos pelo Google, Facebook e Instagram, especificamente para Curitiba. Então, as pessoas já vão começar a receber no seu smartphone, tablet, notebook, as inserções de tráfego pago pela mídia digital. Então, você que é de Curitiba, você que é da região metropolitana e que está assistindo esse vídeo, pode procurar o Paulo Henrique. Ele é um líder aqui da região, extremamente capacitado para tirar as suas dúvidas e te discipular, te acompanhar nessa trajetória do Bora Brasil Mobilidade Urbana Curitiba. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Valeu, obrigado, Alan. Fala alguma coisa, meu amigo Paulo Rousek. E aí, meu charado. Tudo bom? O evento foi show de bola com o Bola Murice, né? Estamos aí pegando a galera. Pessoal, você que cadastrou nessa ação, você que estava com a gente lá fazendo o cadastro da ficha, mantenha o aplicativo ligado, gente. É muito importante você estar online. Por quê? Porque vai ter resultado positivo. Nós estamos trabalhando para isso, suando para vocês, mostrando que a coisa dá rendimento bacana. Vamos ganhar 100% dessas corridas e vamos embora para frente, gente. Bora Brasil! É isso aí. Muito obrigado, Paulão. Vamos juntos. Galera, esse aqui é uma sala do escritório aqui do Bora Brasil, tá? Que todos vocês, motoristas, terão direito a dar um pulinho aqui. Com certeza o Roberson vai ter aí alguma coisa para vocês. Vai poder dar uma assistência legal, beleza? Grande abraço a todos. Quem fala aqui é o seu amigo Paulo Henrique. Bora lá! Vamos lá! Vamos lá!